Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 7, tarefas lendárias da semana 13. A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte, deixe documentos secretos em paradas de ônibus. No mapa aí você vai encontrar apenas 5 paradas de ônibus que você pode concluir essa tarefa. Segue o vídeo aí com as 5 paradas, os 5 locais, para quem estiver com dificuldade e quem ainda estiver fazendo tarefa. Eu vou começar aqui pela hidrelétrica 16, que foi onde eu fiz a minha tarefa. O ponto de ônibus um pouco acima ali da hidrelétrica, próximo da barragem, você encontra uma mala aqui e é só você interagir. Lembrando que você precisa deixar apenas uma mala, tá? Qualquer um dos locais aí que eu estou mostrando no vídeo, você deixar a mala, você já conclui a tarefa, beleza? O próximo local aí é a parada da Alameda Arborizada. Mais ao fundo ali da Alameda Arborizada, você vai encontrar um ponto de ônibus, né? E lá você também encontra uma maleta. O próximo local é a parada do parque agradável. Se você estiver vindo ali da ponte de aço vermelha, você já vai encontrar aqui o ponto de ônibus, né? Na entrada do parque, ó. E aí é só você interagir também. Você vai encontrar também uma parada com a mala em chaminés e chamuscantes. Essa parada de ônibus, ela está aqui bem na entrada de chaminés ou na saída. E é só você interagir. Você vai encontrar também uma parada na via do varejo. Próximo ali é o ponto de ônibus, né? Tem um ônibus parado. E esses são os locais aí que você encontra as malas dos documentos secretos. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau.